Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de COD Mobile E para quem não me conhece, me chamo M2Games Como sempre, trazendo novidades, dicas e informações do jogo para vocês E pessoal, finalmente chegou aí o novo passe de batalha da temporada 8 do COD Mobile A Forja, tá bom? Vou estar aqui analisando com vocês o passe, mostrando tudo E cara, o passe tá maravilhoso, pessoal Vamos startar aqui, a Forja Tá aí o novo passe de batalha, temos diversas recompensas, ó Tank Dempsey, Arrasador, um KN44, Desgaste Natural Galera, essa KN tá um absurdo de bonita Essa skin tá muito linda na KN, então ficou maravilhosa Agora temos aqui Avatar, skin de tanque, os COD Points Lembrando, tá? Para quem compra o passe de batalha, recebe os COD Points de volta Esse aqui é do passe grátis, passe grátis Skins Granada, Wingswitch, COD Points É do passe grátis Um... ó, paraquedas Outra skin aqui da MW11, Desgaste Natural Mais COD Points Aí temos o Ripperzão, Moedor, tá muito da hora Do passe grátis Um novo perk do passe grátis Estilhaços Avatar aqui do ceifador Outro item do passe grátis Mais COD Points A... Classe Lincha, skin de classe Lincha Boa Royale Um... moldura ferrolho Essa HG40 também tá muito bonita A nova arma DRH Que na verdade é a escara H Bonita, hein? Mais CP Mais créditos Revolver Skin de veículo Mais skin de veículo Mais COD Points Aqui do passe grátis Essa M4 aqui também tá muito bacana Tá aí o Profit Dust Ball Bem da hora também Skin de moto Hum... mais COD Points Mais créditos Paraquedas Olha essa M4 tá muito bonita também Mais uma faquinha COD Points Um calling card Passe grátis Uma Feral Um passe pago A... A K117 Sacola Beleza Olha o nome da K117 Mas tá beleza Essa K aqui que foi aí O bait do bait, né? Vai me dizer que isso aqui não parece com a Maverick Do Ghost Um golzinho, galera Um golzinho Hum... PDW Mais COD Points Mais créditos A mochila A faca aqui não muda nunca A arma aqui do passe Free Mais COD Points A FHJ Emote de volta, galera Um emote de volta aí Xilique Que maneiro, velho Xilique, mano Um emote de volta no passe Parabéns, Ativismo Devolveu o emote aí E uma Huse 79U Medidas drásticas No passe de batalha Free 50 E temos aí O Kruger Ceifador Que, na minha opinião É uma das skins mais bonitas De personagem Que da hora, mano E por último A DRH Acorrentado, né? Que é a nova arma aí Do passe Premium Olha que da hora Bonita, hein? A moldurazinha Caramba Que moldura, hein? E o Call-In Card Lendário Beleza? Continuou com os créditos Enfim, né? Precisa que voltar as caixas Mas fazer o quê? Bora comprar o passe aqui Pra mim o passe Tá custando R$360,00 Normal E o Premium Plus 880 Vou comprar o Premium Plus 880 Infelizmente Algumas pessoas pagam mais Não sei o motivo Bora lá Vou comprar aqui Tô com um pouquinho De COD Points Subir aqui Os escalões Lembrando O passe Premium Igual o passe Premium Plus O que muda do Premium Para o Premium Plus É que você ganha Mais 12 escalões Que da hora Essa KN, velho Tá maluco, mano Que coisa linda, velho Você tá doido, borracha Galera, que passe Que passe, cara Que passe 4 personagens no passe 4 personagens no passe Absurdo Absurdo Demais Tá valendo a pena Cada centavo Esse passe de batalha Muito bom mesmo Agora vamos lá No armamento Vamos colocar Vamos botar o Ripper O Ripper Vamos ver primeiro aqui O Tank Dampson Ó Bonito, hein Caraca, esse Ripper, velho Que isso, velho Muito da hora Cadê a KN Zona da massa Cadê tu, KN Cadê tu Vamos botar assim, ó Assalto E épico Aí eu vou achar rápido Nossa Você tá doido, hein, borracha Você tá doido, velho Combinou muito Com o Ripper Combinou muito Deixa eu dar um Só um Um treininho aqui Pra ver como é que ela tá Rapidinho, pessoal Tem que ser bem rápido Beleza Vamos testar aqui Essa Belezura Um pouquinho aqui Só um pouquinho O som Pra não ficar Essa HUD É que é a HUD Do meu iPad Tudo do celular Olha que coisa linda Caraca, o tamanho Do braço do Ripper ali, velho Cobriu a tela toda Tá maluco, velho Olha o tamanho Do Ripper, velho Caramba, tchê Que isso Essa HUD aqui não é iPad, tá, pessoal Tá no celular Não esquenta, não Que M2 Games é maluco, velho Cara, louco Cara, louco Que coisa linda Lembrando, tá, pessoal A Kairin não foi nerfada Postei na comunidade lá No Twitter, tá bom E a Kairin não foi nerfada Nenhum arma foi nerfada Nem buffada Não teve nada Pelação nenhuma Cara, que arma bonita Sai fora, velho Muito bonita, beleza, pessoal Tô rolando pra ver mais o vídeo Se curtiu Não se esqueça De deixar o like E se gostar Amanhã tem a live Dos 100 mil inscritos Da M2 Games Tamo muito próximo Falta 300 inscritos Pra chegar Até 100 mil Amanhã tem a live De 100 mil Pra comemorar E a live vai ser muito boa Beleza Então tamo junto Forte abraço Se curtiu o videozão Não se esqueça De deixar o likezão Se inscreve no canal Muito obrigado por tudo sempre Valeu, falando Até a próxima E fui Falou